Uma tomadinha das minhas tilapias aqui. Essas aqui são as mais novas, vamos ver se elas estão famintas hoje cedo, apesar que cai ração automático ali, mas estão comendo. Olha que maravilha, homem, legal né? Que trata automático, mas eu jogo ração assim só para curtir as bichinhas comendo ali. Não pode jogar muita ração, tem que ser dosado, senão aumenta a amônia na água. Então, a ração não pode sobrar em cima da água. Você jogou, elas comeu tudo, você pode jogar mais um pouquinho. Vamos ver no poço das criadas aqui. Aqui tem umas de 11 meses aqui, já bem criadinha. Bacana, é maravilha, né? É bom ter, viu, gente? A companhia é fantástica. Do lado de lá vocês estão vendo, ó, os meus NFT, ó. Agora as alfaces estão pequenininhas, porque nós colhamos esses dias, porque a gente come em média três pés de alface por dia. Então, o ciclo é quarenta pés de alface por semana que a gente consome aqui. É três por dia, se entrei no almoço, trei na janta. A gente come bastante alface. Ó, bateu aqui no... É isso aí. Olha só a moita de itagaba, que maravilha, ó. Aqui tem pimenta doce. Pimenta doce dá que produzem muito aqui. Agora tá lá, esses pés já estão velhos, tá? Fase final, mas é muito gratificante a sequência aqui nessa pimenta doce. O vídeo parou, não sei porquê. Então dá uma sequência aqui, ó. As pimentas deu bastante, pimenta desse tamanho maior. É muito bom, viu? Eu curto, ó. Bastante o meu fundo de quintal. Aqui é aquaponia fundo de quintal, ó. Muito bom. Esse pepino aqui, ontem eu colhi um maior do que esse. Esse que caiu ali na água, a tilapa começou a descascar ele aqui. Elas gostam dessas coisas também. Tem a moita de hortelã, parece uma floresta, né? Olha que coisa. Pé de couve aqui, a cama de cultivo. Tem uns tomatinhos cereja aqui. Tomate agora não tá produzindo muito não, já deu muito tomate aqui, mas dessa vez não tá. Parece que a época não é época do tomate. Mas a cereja tá com muita força, bastante flor. Pé de couve aqui no meio do hortelã que tá passando a hora de colher. Olha a coisa linda que é a couve no meio da cama de cultivo. Muito bom, né? Ó, tem uma aranha ali, ó. Ó, tem coisa. A vista de cima. Estão escutando os cantar das galinhas aí? Olha, ó, a galinha canta diariamente. Coisa chique. Aqui tem mais. Aqui tem mais tomate aqui. Tem umas florzinhas, mas não tão muito vicioso. O pé de hortelã, onde eu colhi aqui. Aqui é tratador, tratador automático. É a caixa de engorda aqui. Fica a silapa que eu já tiro pra consumo. Nessa caixa aqui. Então é a caixa de consumo, de engorda. Hortelã. Coisa linda. A caixinha que eu joguei ali das mais novas. E a piscina de dois mil litros. Que tem as tilápias grandes ali, as bombonas. Como diz meu irmão, uma bagunça organizada. Uma bagunça que produz. Aqui é o berçário das mudinhas. Olha que coisa linda das mudinhas, ó. Isso aqui a gente já vai lá pra o NFP 75 milímetros. Aqui mais pimenta doce. Olha aí. Agora pra dar descarga na água dos peixes. Pra fazer a TPA. A gente tem aqui um... Uma horta de chão. Pé de chuchu. Rúcula. Muita couve. Bastante couve. Eu fiz um lugar pra plantar taioba no chão. Aqui tá saindo bem também, ó. Taioba no chão. Eu fiz um buraco de mais ou menos 40 centímetros. Forrei com plástico. Coloquei pedra e areia. E por cima a terra. Pra não acumular água. Pra... A... A... Pedra e areia. Filtrar a água. Manter a água no fundo. Mas... Porém não ficar ensopado de água. Então ali no fundo... Pode acabar e com certeza vai ter água. Né? Aí tem uns pezinhos de alface. E esse milho aqui não foi plantado não. Esse milho aqui é porque eu dou milho pras galinhas. E na hora que eu limpo o galinheiro. Que eu trago pra... Que eu faço... Eu... Trago um pouco do esterco. Aí nasce aqui, ó. Olha que esse pé de milho viçoso. Um pouquinho de alface aqui no chão. Né? Couve também ali. Maracujá. Uma moita de maracujá bonita aqui, ó. Que já tá... Já já começa a produzir. Tem um outro pezinho aqui. É isso aí. Valeu, gente. Quem gostar, curte. Né? Deixa eu fazer uma tomadinha das galinhas. Só rapidão. Só pra... Completar o vídeo. Encerrar o vídeo com as... Com as galinhas. Olha. É isso aí. Minhas galinhas. Valeu, gente. Um abraço. Gostar, curte aí. Compartilha aí.